Música Sérgio Zobaran, março é mês de Expo Revestir. E aí, vai conferir? Claro, porque eu não acreditava em tendência, mas elas existem. Então a gente tem que ir lá para ver materiais, para ver o mercado como funciona. Quando a gente consegue, numa feira como essa, de um peso como ela tem, perceber toda a cadeia do nosso setor. Então é fundamental que a gente esteja lá. Sérgio Zobaran, presença confirmada na Fashion Week da Arquitetura e Construção. Vamos estar lá, juntos. Música Música